A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I have to go You got both left and left I have to go I don't know I haven't. I haven't. You got one But you got another closer Cuidado Estás aqui, estou a tentar ir ele Fiz fail Muito fail, fail estou bem? O gajo está vivo no voo, fail estou bem O gajo descolou para mim, não fez nada, mas ele tem de low speed Se fores por ai, veis o gajo, estou a fazer bem Ele está a apontar para mim Calma, calma Na frente Está bom, não tem uma Marta Não vai Oh, em cima Está ali Está ali Nice, tem-se longe agora Ok Oh, não ali naquele canto Morreu E o Tiger E o Tiger E o Tiger E o Tiger Acho que vi o Tiger Está aqui um gajo, tem-te estrago Pensa Não consigo ver Está vivo ainda, está aqui atrás Esta sim Sua periferia Nice E o Golf Não mudou Não sido Nãoõist Esperança Não fail Obrigado.